No segundo dia de julgamento da ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Tribunal Superior Eleitoral, ontem, o ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, proferiu o seu voto. A leitura do voto de Benedito tomou toda a sessão de ontem do TSE, iniciada às 19 horas e encerrada quase no fim da noite. Ele votou pela decretação de inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos a partir das eleições passadas, isto é, a partir de 2022. O que significa dizer que se os demais ministros acompanharem o seu voto, Bolsonaro só poderá participar diretamente de uma disputa por cargo eleitoral após as eleições de 2030. O julgamento deve terminar amanhã, embora todos os votos a serem proferidos. Sejam também longos, não tanto quanto o do ministro Benedito Gonçalves, que, além da decretação da ineligibilidade de Bolsonaro por oito anos, ele defendeu que o ex-presidente seja processado criminalmente e que o Tribunal de Contas da União cobre o ressarcimento das despesas feitas pelo governo federal para Bolsonaro fazer a reunião com os embaixadores credenciados pelo governo brasileiro em julho do ano passado, razão primeira do processo provocado pelo PDT.